Olá gatinhos, olá gatinhas, eu sou a Carol Make Love, mais conhecida como Carol Boneca e se você já gostou do vídeo, já deixa aquele like maravilhoso, curta ou compartilha esse vídeo pra sua mãe, pra sua avó, pra quem vocês quiserem, se sintam todos abraçados meus seguidores os novatas e as novatas deste canal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas que vai ter vários conteúdos legais pra vocês, hoje eu vou desfilar, vou mostrar minha make vou bater aquele papo maravilhoso, como sempre faço, tá bom? e dá uma passadinha lá no canal do meu professor, ele ensina matemáticas ai desculpa gente, dá um barulho aqui hoje é, desculpa, ele ensina matemáticas e esporte dá uma passadinha lá, o canal dele é Rodrigo Augusto inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo o link do canal dele, tá bom? hoje eu vou desfilar, vou mostrar minha make pra vocês e vamos que vamos pra mais um tema aqui no canal e o tema aqui de hoje é como ser um grande empresário parte 2, tá bom? então vem comigo então gente, como eu falei no vídeo anterior pra quem não sabe, eu já fiz um vídeo como ser um grande empreendedor, né? parte 1 e agora vamos fazer o como ser um grande empresário parte 2 é, gente, não é muito não é muito, como se diz assim difícil basta você se dedicar, né? se você usar o seu tempo para divulgações seja em redes sociais seja em qualquer lugar, gente tanto virtual quanto real a divulgação é um grande ponto, né? pra ser um grande empreendedor nos dias de hoje a segunda dica, gente é sempre ter fotos fotos assim que chamam a atenção umas fotos que falam assim essa foto me deu vontade de comprar aquele produto porque a foto está muito linda você tem que ter fotos do seu produto que chamam muito a atenção a terceira dica, gente é o logotipo o título que você vai usar para atrair clientes, tá bom? a quarta dica, gente a quarta dica é você sempre ser uma pessoa espontânea que conversa com todo mundo que divulgue seu produto não tenha vergonha de divulgar o seu produto para as pessoas para aquele certo tipo de público que é o seu produto se o seu produto for do público feminino, por exemplo divulgue para o público feminino mas se o seu produto for masculino divulgue também para o público masculino tá bom? a quarta dica a quarta dica é você sempre estar investindo investindo em seu negócio não adianta nada você começar um negócio mas parar de investir assim começa começou falou assim ah, eu não consegui vender parou não é assim se você não está conseguindo vender tem alguma coisa de errado será que eu divulguei o suficiente? será que eu estou trabalhando o suficiente? então assim tem alguma coisa de errado porque se as outras pessoas conseguem por que que você não consegue você não pode né tentar e conseguir porque eu sei que todos nós temos essa capacidade então você deve sim tentar se você não tentar você nunca vai saber tá bom? gente, eu nem sei qual dica eu estou mais se é a quinta se é a sexta mas eu vou falar essa é a última tá? a sexta dica gente se eu não me engano né eu acho que é a quinta ou a sexta a sexta dica como eu falei no na dica anterior você investir você também né sempre está atualizando né se atualizando né em sua loja pode ser virtual ou real é sempre está inovando né buscando coisas novas que vão chamar a atenção se você trabalha só com um tipo de produto mas dentro desse patamar desse produto invista assim inove né sempre esteja inovando pra que as pessoas não enjoem não enjoa de comprar os seus produtos tá bom? e agora gente eu vou desfilar pra vocês espero que tenham gostado desse tema maravilhoso se você acha que esse vídeo se identificou com aquela pessoa especial já curta agora mesmo compartilha esse vídeo pra aquela pessoa especial e agora eu vou desfilar pra vocês tá bom? e esse é o look que eu preparei com grande exclusividade quase cair e até o próximo vídeo tá bom? tá bom? tá bom?